Croc, você não tem isso e você não vai pegar ele no 2 se a gente matar o bagulho, Croc! Como que ele não for pra isso, hein, pô? A gente tá incompleto em time internacional, Croc! A gente vai virar game sempre, mano! Olá, bronzertes! Aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi os dias 6 e 7 do Mundial, que já começou em Claudio 9 vs Fanáticos, com o time americano aproveitando a fome que estavam passando no Mundial pra fazer um churrasco com o pobre de X. Ele veio lá daquela rota inferior, voltou o vaso, tá chegando aí do Lissim, eles vêm pra troca, bate! Cobrar, e daí ele vai morrer nessa, vamos ver. Tem que analisador no chão, pode estar com pouca vida, mas ele tá com muito dano! Mano, não, o Ness tranquilão, continuou pegando isso, agora vem um pouco com a cima dos carinhas. Ele vai, tá buscando uma boa! No top? No limite, os carinhas saem! Joga a mãe! Mas a Fanátic não deixou barato e devolveu tudo que fizeram pro top laner deles com esse dive. Não sei o que dinheiro que fez, tá valendo agora, hein? E a eliminação padrão, já gasta o flash, o Bogart tá chegando pra cobrar! Tá aqui no dragão, e aí, humanoide, não tem flash e vai pra onde, queridão! Já caiu primeiro, tamo chegando, eliminação em sequência, a Flanerick entrega agora vantagem! Bando de horrorosos que não servem pra... Pô, mano, em alguma... No dragão, os nove Claudius esqueceram que eram ruins, e acertaram esse compasso. E vai ter as sequências, vem, faz entrar... Olha aqui, olha isso! Incrível o dano que entra, já garante a eliminação! A Cloud9 vai esfregando o chão de saúde, a Twitch com a equipe da Flanerick! Cês tão jogando demais, mano! E o time americano podia fechar o jogo cedo, mas pra garantir que ficariam mais tempo no Mundial, aprontaram essa. Tentar o roubo agora, Peserker engajado, ainda vivo, vai tentar o Milan roubou! Vou deixar tu roubou pra dizer que foi alguma coisa no jogo. No fim, a Cloud9 tentou entregar o jogo até os 40 minutos, quando ficaram cansados, e finalmente, decidiram fechar a partida. No meio do caminho, olha só o que acontece, é que o Jordan perde muita vida! Entrada do Glyber, elimina o Dream, e agora o jogo pode acabar, porque eles pegaram o Humanoide! O teammate apareceu, focaram certo, deu tudo correto! A Cloud9 vem pra fechar o jogo! No jogo 2, começamos com um festival de soladas, por todos os lugares do mapa. Será que o Emineus vai conseguir tancar? Ele parte pro teammate, puxou pra fora da zona da torre, solado! Igoto no topo, a gente não viu ainda a René que não tá aqui, né? Cara, olha que animal estranho, cara! Olha que animal estranho! Os dois juntos, ao mesmo tempo, ali, vão ter que pagar a vida, né? E lá vem o Enes, chamou pro teammate, e agora a gente não tem flash. Eu não consigo clicar, velho! Depois, a Cloud9 foi pro barão e executou tudo, de forma perfeita, pra entregar a partida pro último adversário. Chegou do Humanoide, cês vão terminar isso mesmo? Tá todo mundo ali, sai, espera aí. Sai daí, o fã de já vai embora, faz o desengage, vai se completar. A Feneri que vai tentar completar, chamou, será que entra? Olha o barão! Que confusão, o que foi isso? Eu não vou nem narrar, porque esse game tá horrível! Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar, tá tudo errado! No fim, pra mostrar o equilíbrio da ruindade entre os times, a Fnatic partiu, pra empatar a partida. Olha o TB atrás, olha o que eu tava falando, a Cloud9 tá com muita visão atrás, vai tentar a jogada milagrosa na virada e vai ser punido. Por enquanto, é o único combate que vai rolando, acaba eliminando o Humanoide, vai embora o Berserker, vai entrar o Guaber por ali, segurando o Massinho que dá. Mas a Feneri que faz o kiteback aqui, amigo, as esperanças vão sendo finalizadas. Feneri que empata a série! No jogo 3, começamos com o pior bambu do mundo, não satisfeito em errar a ult e usando o seu Q pra qualquer direção aleatória. Tomo de combo, atualizador, já vai sair na segunda onda. Churrasqueira, controle remoto. Aperta essa merda aí que tá pegando fogo! No bot, o Blabler foi devidamente punido por tentar ajudar o outro criminoso. Vem, ele não tem flash, e aí ele vai... Meu Deus, eu sou vivo! O Sven está vivo, mas quem não vai se parar? Você se fudeu! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. No top, as duas equipes tentaram falir a Riot, assustando todos os viewers com essa gameplay presidiária. Toda hora alguém tá tentando salvar alguém e tá caindo por isso. Vem, vem, foi lá, deixou a sentinela, tá ganhando o tempo dele, olha só o que vai acontecendo. É inacreditável, é um festival de insanidade, recuperou a vida, não tem liberação, errou, ataque no dragão. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o amor, meu Jesus, o que é isso? Meu Deus do céu, aqui eu acabei. E a partida ainda estava equilibrada, até o Berserker acabarem o alcançando, tentando ganhar a luta sozinho. Vem, tenta chegar na lateral, boa entrada de cataclismo, o combo é bom, mas não deve ser com esse incrível, agora sim! É um pra cada, a devolução também é boa, a Claudineine tem desvantagem de vida, a Panheira que tá muito mais inteira. O Berserker quer brilhar, ele tem poca-mana, ele não sabe quem ele bate, vai distribuindo dano. E agora tá sozinho, olha aí, todo mundo... Cai de boquinha! Já o Sven se perdeu pelo mapa, enquanto seu time fingia que aquilo era uma estratégia muito bem pensada. Não, ficou agora, vai ficar até o final, o que é que tá acontecendo? Os caras vão nos cagões, quais são? Fica, confia, e sim, fica, confia! Confia, 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 confia. De todos que assistiam e fecharam, essa série desastrosa. E vai pra cima! Pra finalizar o jogo, pra despachar a Cloud9 pra casa e pra Fenelic continuar sua progressão e tentar sonhar ainda com o Mundial. As Orchidão no limite, deve ser eliminado, ele recupera muita vida, gasta muito tempo, mas agora sim o jogo vai acabando, vai acabando a jornada da Cloud9 no Mundial. Pode dar problema porque o Exército tá muito forte, o Noga e o Tempo, o Tardinexu já cai, a segunda leve na sequência, eliminado! Mas segurou, segurou, segurou! Deu limite da vida, Dexu disposto! A Fenelic quer acabar, mais um bilhão recuperado e acabou! A Fenelic continua no Mundial! Agora em Médio vs. Evo, começamos com o time europeu tentando fazer o Xeru abandonar a partida pra que assim eles tivessem alguma chance. A Flash só perdeu, pegou, pegou, Lachau, vem pra cima dele, Lich, já garantiu o mundo! Muito na verdade, assim, Lich, o Tardinexu pra longe! Muito cuidado, Tardinexu! Xauro, todo ano! Esse é o Tardinexu, mas vem mesmo! Vem de novo, saque de... Ah, dá! Ele pode por trás, vai tentar de novo cobrar o Xauro, o Nish tá muito forte, hein! Consegue pra cima cobrar, cobrar muito! Xauro pegou uma brincada, mas vai ser de novo eliminado, ele é certo de um Xavi! Será que vai? Vai! Ha, ha, ha! O Tempo Todo Infernido na Minha Vida, Pô! No Barão, tivemos uma luta tão feia quanto a Skiesh Bretan, aonde o Xauro encontrou a oportunidade de dar a volta por cima. O time da Weibo quer fechar o objetivo, mas a MED tá aqui pra cobrar! Passou do frente da Renata, virou a camarada do Bexai! O Barão vai sendo feito e a luta continua, o Chase tenta ganhar Tempo! Meu Deus! Morreu por ali! Ai, meu Deus! O Xauro pegou o Barão! Cai por lá! No MED, a MED teve a genial ideia de focar um Atrox, o que resultou nesse incidente. A galera da Weibo vai avançando pelo meio, o Healy Sang, encontrou o DeShai, todo mundo pra cima dele, mas é um Atrox! Aguenta bastante, o Healy abrilha! Vai segurando a onda, o Cassio tá sozinho, mandando um flash pra cima do Xauro, só que foi detonado! Já era pro Healy Sang, já era pro Lisp! A galera da Weibo começa a luta muito melhor! Bela calma, rapaziada! Tô gostando, hein! No Barão, o Healy mostrou toda a sua coragem pra ir atrás desse roubo. Vai tentar roubar, vai tentar roubar, vai tentar roubar! Vem a alma pra galera da MED, ele tá escondido, ele não sabe o que ele tá ali! Não! Tá pegando o que ele tá ali! No fim, a MED usou muito bem a vantagem pra entregar a partida e a Weibo aproveitou pra fechar assim. Também de frente, o DeShai, viu o Barão, dando pra cima com o Duk, só que o Chase segura todo mundo! Olha a entrada da Vai! Lá não é que lá ele pegou o Light, que tanto saiu, o Chase ainda em cima dele! O DeShai tá livre, batendo no Kars, vai sendo cantado, mas ainda assim garante o abate! E a GG, vitória da Weibo! No jogo 2, começamos com o Whisky nos ensinando a como usar seu teleporte pra não perder a lane. Um Finge que bate, o outro Finge que apanha. Ajuda pra desfizar isso aqui, viu? É, o problema é que o Weibo tá lá... Eu acho que eu vou quitar, velho, cansei de ser humilhado. No bot, o Kars mostrava toda a sua capacidade pra extrair a força da Kalista. O Willy Zeng não tem mais mana no final das contas! Muito durinho o D.A.D., mano, parece que tá com tijolo no mouse! No top, não avisaram pro Diaz que pra dar dano, ele precisava acertar as skills do seu bonecão e aí ele acabou fazendo isso. Diaz veio pra cima dele, conseguiu um gol ultimente, deixar ele dar a força, falou, valeu do bastador! A ÚLTIMA CAMBANHOA! Errou tudo, tudo, tudo que dava pra errar, ele errou! No dragão, o El Yoya voltou pra dessa vez mostrar seu verdadeiro potencial. Agora eu deixar, já saiu pro ninguém, já vai pra entrada, garantiu o objetivo! Tem a porra toda ainda! Cês devem me matar, cara! Cês devem me matar, fraca da p... Filma! No fim, a Mad já tinha enlouquecido com uma Kalista, tentando focar um Atrokes, o que facilitou pra que a partida terminasse assim. Não, o El Yoya ainda não veio, o caderno da Mad agora vem fechando, chega por trás, conseguiu chegar lá no light, mas o ultimate do chão roubarou o ingêncio da Mad, que começa a ser obliterada! A Mad não resiste, um a um eles vão caindo, ele sangue fica por ali, GG, vitória da Weibo! Agora em DK vs Gun, começamos com o Ballet, mostrando tudo o que ele aprendeu, ao ficar o Mundial inteiro preso no Esmeralda, da solo kill e coreana. Gente Green Light ali, sinal de p... Entrada de novo! O Ballet vai se eliminar, o gasto flash dando de um f... Do lado da Gun, mas o DK não vai chegar. De novo a mesma jogada, e de novo! Cês caras não sabem o básico do outro. E o Slater tentava fazer o milagre, jogando contra dois, mas os coreanos covardes não queriam deixar. Inclusive porque ele engastou o flash dele pra ir pra cima, Deft trocando o Dano, Deft, ele acredita! Covarde, vagabundo! Já o Showmaker dava uma passada no top, pra farmar um Minion diferente, que tinha aparecido por lá. E agora Showmaker contra a Kati, não tem contra. Que isso? Não existe Showmaker! Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. No fim, a DK não deu nem chances pros pedreiros da Marienes, e abriu a série com vitória. Olhando pra essa composição, ó... Pra tentar defender, mas meu amigo... Showmaker usa agora o Zonius pra devolver o Dano, Deft! Parecia que tava even, mas não tava nem o Boku, Dudu. De fight! Já cai agora a Torre de Nexus, entrou mais uma vez pra garantir a eliminação. A DK garantiu 1x0 na série! No jogo 2, o Palit voltou, encaixando esse engage pra decidir a luta. Vai ter confusão, porque a... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! No ar alto, o fazedor de show, não teve pena, dos guerreiros da Marienes, e limpou o chão com a cara deles. O encaixo como, mas é em cima de um arel, vem a sequência que ainda é boa, pode faltar dano, mas conseguiu eliminar o Deft, vai caindo também o Kênio! É boa, o do Bracky Viragã, mas a devolução da DK custa caro demais! Mais uma jogada, só nota que é ele! No mid, o Levi aparecia, mostrando toda a força do Noc, apagando a luz e dormindo na luta. Nenhuma, o Kiaia pode ser que entrou, tá maravilhosa do Kênio! Você não vai reclamar com o cara, ele tá jogando, ele não tá jogando mal, ele tá jogando o que ele sabe. No fim, o Kati usou o seu TP pra voltar direto pra casa, e o sonho da Marienes acabou ficando pelo caminho. Senti lá nas costas, o Speck mostrou pra gente, vem TP! TP lá atrás, mas enquanto isso a torre já cai, pode ser tarde demais, Kati tá lá atrás cortando a wave, é difícil demais, estão bem atrás, olha o Kênio, ele acaba buscando o Kati! Eliminado, já caiu primeiro, o Paletti lá atrás vai embora também, o jogo da GAM vai finalizando, continua sonhando lá dentro! A DK continua no Mundial! Agora em KT vs. LNG, começamos com Ley Rendes, mostrando a força de um homem com chifres. Renata, é realmente aceito, opa, pode sim, puxou bonito! Pega, pega essa puta! No top, parecia que o Zeka tinha errado o lado da base dele, mas na verdade, ele tinha um plano. Meu Deus! Meu Deus! Ele é mesmo o Zeka! Eu sou a florecidade! No dragão, ficaram todos preocupados com o UD da Jinx e acabaram esquecendo do Moukai. Vai galera fazê-lo, olha o míssil! Não roubou não, ficou na mão do time da KT! Não foi no míssil, mas a KT pegou. Na luta seguinte, o Zeka perdeu a cabeça e acabou indo longe demais. Mas calma muito, olha o Tarzan, olha o Amy, todo mundo pra cima dele, ele sai com o Flash! Chegou o Legend! Não vier atrás de mim! Não vier atrás de mim! No fim, a KT fazia de tudo pra engolir o Gala, que já tava quente, pra fechar a partida. Tarzan, eles querem ir lá atrás, querem o Gala, que se reposiciona, o Legend ficou vendido ali os Ultimates! Olha a entrada, morreu o Tarzan, só que o Scout para todo mundo, joga todo mundo pronto! O BDD é eliminado, o Gala tá sozinho, lá de trás, com esse é Félix, mandando bala pra cima da KT! Vai ficando na defesa, vai ficando tranquilo, o Gala se expõe, todo mundo faz o que é isso pra ele, mas é puramente! A galera da LLG vem muito, e a LLG vem pra garantir essa vitória, 1 a 0 pra eles! No jogo 2, começamos com o Jacaré, passando por sérias dificuldades no top. O Zika tá em cima do King, só que ele em cima, não tem longe, tá atrás da mesa, do lado, pulou pra cima! Olha o TP, olha o TP, o Dombles é utilizado, o King tenta dar o máximo de dano possível, força o flash do Zika! Olha o Scout! Filha da puta, uuuh, vai tomar o cu! No Dragão, o LLG voltava, mostrando que é viciado, em dar um sec de suporte. Vai brigar no terceiro Dragão, talvez, talvez só no quarto. Mas a KT quer brigar agora, a KT quer brigar agora! Pegaram o rei, nossa o cara é bom demais! Já o Tarzan, mostrava que seu Javan, era uma das suas grandes armas, pra ser o rei da selva. Estourou o pinstouro, lindo, 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 tem mais jogada, olha lá! Tem mais jogada! Fica ali o Tarzan, vendido o Scout e passou! Olha o Ingege, pegaram o Cansa, cê jura, então o cara tirou menos dano que o suporte, é uma lástima! No fim, o Ingege, já tava parecendo um míssil russo, atravessando o território ucraniano, que fez com que a partida terminasse assim. O Hengue lá atrás, busca um ângulo, a gente faz a entrada, acharam o Tarzan e já eliminaram ele! Olha o Ingege o que faz, olha o Ingege onde tá, o time da LNG! É completamente obliterado! É só bater, dá um GG! Vitória da KT! No jogo 3, começamos com o Lerentes, dando aula mais uma vez. O cara, tenta vazar e cabeçalhar pra longe, ele tenta usar o Ingege! Ele joga todo o Ingege pro alto, o Hengue! Vai, volta e volta, caralho! No mid, enquanto o Scout tinha um encontro com o Borde, o BBB entrava forte na mente do time inimigo. Ajetivo, hein? Mas o Zika veio a pé, amigão. Opa! Só que foi encontrado o Scout, ele pula pra Juntas Galinhas, mas é atropelado pelo Borde! Vai tomando muito dano e ele é detonado, o Tarzan acaba com ele. O Ingege fechando a briga e contra o BDD. Vai ser o Ler, volta aqui, caralho! Depois, a Riot botou um replay na tela, pra tentar esconder as atrocidades que estavam acontecendo. Um estragão, só que não entrou o robô! Pega aquele ladrão, ele rouba e vai ainda pra cima do Cans! O Racco trava todo mundo! O Cans já é detonado e a galera da KT... Pegou! No barão, o Gala ficou só esperando a hora certa de entrar, pra colocar a LNG à frente na partida. E o barão é garantido! A LNG quer briga! O Tarzan no meio, todo mundo gira, gira, joga todo mundo da KT pro alto! O Emi tá sozinho, mas já era pro Kim! E a LNG não mais vai ser derrotada! Eles vêm com tudo pra cima! Vai aonde, papai? No fim, a KT perdeu completamente o controle do jogo e o time chinês aproveitou pra garantir sua vaga na próxima fase. Vamos ver como é que fica, porque o Zika já tá batendo e já eliminou o Cans! Nem sentiu, meu amigo! O decreto pega, trava o tipo da LNG! E aí E aí E aí E aí E aí E aí